Ser vestibulando é buscar acertar na universidade, no curso e no vestibular. E para se destacar no mundo à sua volta, você precisa unir a vontade de acertar com a de fazer a diferença. Vestibular de Inverno 2014 URI. Inscrições até 24 de junho em vestibular.uri.br. Prova 29 de junho às 9 horas. Faça a diferença. Inscreva-se. Vestibular de Inverno 2014 URI. Acertar faz a diferença. Inverno 2014 URI.